Como sempre o prefeito Fred Maia tem investido na saúde do município, já que estamos vivendo tempos difíceis, a realidade da pandemia que tem se alastrado em todo o mundo, a cidade de Trisdela do Vale, a prefeitura tem se preparado ao máximo para cuidar das pessoas caso necessitarem. Você vê aqui todo esse aparato de proteção e segurança para a saúde do município e mais um respirador foi adquirido, isso significa a grande preocupação que o senhor tem com a população, prefeito. Com certeza, estamos hoje aqui, né, viemos aqui agora a tarde na prefeitura, hoje é 23 de abril, viemos aqui só para receber esse material, são EPIs para os nossos funcionários da saúde, produtos de extrema necessidade, poucos municípios estão conseguindo ter esse equipamento, mas graças a Deus, a nossa, nosso leque de amizade e de desenvoltura de conseguir, de procurar resolver o problema, nós conseguimos aqui para Trisdela. Para vocês terem uma ideia, esse óculos aqui é um óculos de proteção da 3M, ele é o mais difícil de se conseguir, né, eu consegui aí uma grande quantidade dele, que está aqui, que é esse óculos aqui, vou colocar aqui para a gente ter uma ideia aqui, esse óculos de proteção para os profissionais que estão indo diretamente trabalhar na frente de combate ao coronavírus. Consegui também mais uma quantidade de garrafões de 5 litros de álcool em gel, que é esse aqui, que a gente vai fazer também a divisão dele para poder estar fornecendo para esses equipamentos, conseguir o mais difícil de todos, que é esse aqui, isso aqui hoje vale ouro, que são máscaras N95, né, são as máscaras mais caras que está tendo hoje no momento, que a gente está conseguindo aqui, através de muita luta e dedicação, e a gente conseguiu essa quantidade aqui. E o principal, que hoje Trisdela, graças a Deus, depois de mais de 30 dias aí nessa luta, nós conseguimos mais um respirador, está aqui o respirador, já vai estar sendo, estou entregando aqui agora, na mão da Secretária de Saúde, juntamente com o nosso coordenador do coronavírus, que é o Ivan, está levando para o hospital, para fazer a montagem lá de todos esses equipamentos, já para nós termos de ter dois leitos de segurança. Então, o Trisdela do Vale é a única cidade aqui do Médio Mearim, que tem hoje dois respiradores. Isso aqui é material de luxo, hoje de dificuldade, mas graças a Deus, através dos meus contatos, das minhas correrias, das amizades que a gente tem, conseguir mais esse respirador. Então, hoje nós estamos tendo dois respiradores. Isso aqui é que é importante. Aqui no Médio Mearim, eu desconheço, só tem garapé grande que tem um. O Trisdela agora passa a contar com dois respiradores, monitor cardíaco e desfibrilador. A nossa sala está toda montada. Os detalhes desse equipamento, o Ivan está aqui, ele vai já lhe passar. E aqui está a nossa prova, da nossa dedicação, da nossa correria, tanto minha como da secretária. O Ivan também, que está agora como nosso coordenador, a gente conseguiu arrancar ele de São Luís e trazer ele para cá. E nós estamos aí com a equipe montada para servir ao nosso povo e dar assistência, orientação. Montamos também o Telesaúde, onde as pessoas estão ligando, está dando grandes resultados. E a gente não quer, a gente pede a Deus que a gente não utilize, mas que se for para utilizar, nós já temos dois. Isso é a nossa satisfação, a gente está sabendo que está conseguindo o mínimo possível para o nosso povo, o povo de Trisdela do Vale. Olha, o Ivan é enfermeiro, é assessor de saúde, está aqui no município, desempenhando, por sinal, grandiosos trabalhos junto a essas famílias que estão passando por essa situação difícil. Ivan, a gente vê que hoje, Trisdela do Vale é um município que se diferencia, porque o prefeito tem se desdobrado ao máximo para garantir mais saúde para a população. Na verdade, a gente vê assim com bons olhos a preocupação do prefeito, da secretária de saúde em oferecer à população atendimento de qualidade. Na verdade, que essa é a nossa principal preocupação. Nós sabemos que existe desses 100% de pacientes que vão pegar o coronavírus, 80% a gente vai tratar em casa, mas tem uma porcentagem que infelizmente agrava. Então, assim, é importante saber que a população em Trisdela do Vale está preparada para receber essa população ao hospital. Então, assim, a gente está treinando a equipe, fazendo montagem de equipamento, preparando com EPIs. Então, assim, Trisdela do Vale está dando um salto de qualidade no que diz respeito ao tratamento de intensivo do coronavírus. Além disso tudo, existe uma gama de serviços sendo oferecidos à população no que trata das doenças de síndrome de gripe, entre elas do Covid-19. Então, assim, é importante, muito importante mesmo esse trabalho que está sendo feito pelo prefeito Trisdela do Vale e a secretária de saúde, que é de preparar o hospital, preparar a equipe, para que se houver necessidade, a gente possa atender da melhor forma possível, dentro dos padrões do Ministério da Saúde, dentro dos padrões da Organização Mundial de Saúde, de tudo aquilo que o protocolo diz que deve ser feito, porque, assim, tudo que precisa ser feito, vai ser feito. Então, isso é muito importante, isso dá segurança, tanto para a equipe quanto para a população. Bom, secretária, a gente vê nos seus olhos o brilho, né, de ver aí a gestão preocupada com a saúde da população e hoje receber todo esse aparato de proteção para garantir mais segurança aos profissionais de saúde. Exatamente, Tony. Para nós é uma grande alegria, né, poder oferecer o mínimo, né, mas que se torna máximo, se caso aparecer qualquer paciente que precise, né, que nós não queremos que apareça, mas estamos, assim, vendo a necessidade de nos amparar, né, de nos equipar para atender a população realmente, de acordo, né, com essa porcentagem de pacientes que possa vir a precisar dos aparelhos. E também dando uma segurança para a equipe de saúde também, porque toda a equipe se sente, assim, segura de trabalhar com os equipamentos e trabalhar também com segurança. Então, além dos equipamentos, vamos ter também as orientações, as capacitações para que a equipe trabalhe realmente com total empenho e segurança, tanto profissional quanto segurança ao paciente.